Bom dia! Bom dia diferente hoje. Muito feliz porque fez sol. Gente, o sol está assim, ó. Estralando, sei lá, azul. E agora a gente vai fazer a trilha que a gente tanto queria. Que é para umas praias mais escondidas aqui em Pipi mesmo. Então, vem comigo. Passe protetor solar. Não deixe de usar. E nós estamos indo para Long Beach. E tem os bar dos Pipi também, gente. Para quem gosta. A gente está indo agora para essa Long Beach que o Fred mostrou. É uma praia mais no cantinho da ilha. E ela é a praia final. Só que antes dela, a gente passa por várias prainhas. como a Love Beach, por exemplo. Que não está marcada no Google Maps, mas é maravilhosa. Daí essa caminhada até lá é uns 40 minutos. Só que é uma trilha bem tranquila. tipo, é cheia de escadinha. É bem sinalizada. Então, qualquer um consegue fazer. aqui é onde os ricos ficam. Aí você vê muita gente nesses lugares mais afastados. A maioria é família. Casal com filho pequeno também. E sempre tem também. Aqui como é mais afastado. E para esse povo rico. Sempre tem o... Sempre tem o cara que carrega mala para eles. Outra coisa que é legal falar sobre esses hotéis aqui. Como eles ficam mais afastados. Quando você chega na ilha aqui de barco. O pessoal desses hotéis aqui. Se você se hospedar nele. Eles vão estar te esperando lá no Pia. para você já pegar um barco particular daqui. E eles já te trazem direto para o hotel de barco. Porque tem um pierzinho aqui para os barcos particulares do hotel. Pois é, velho. E agora? Acabou a trilha, mano. Eu acho que é para ali, ó. Então tem que ir para lá. Não é aqui onde a gente está. É para lá. Mas ali tem uma coisinha ali, ó. Uma ponte? Detalhe que só tem a gente fazendo essa trilha. Até agora. Depois de aparentemente pegar o caminho errado. Suado para caramba. Agora parece que estamos em um caminho mais certo aqui. Pelo que a gente lembra. Larissa não tão confiante. Zero confiante. Eu acho. Mas a gente precisa tentar, né? Ai, gatinho. Agora sim. Gente, não confiem no Google Maps. É para cá? Tem umas placas lá. Mas eu não sei para que lado. Eu acho que é. Para cá, ó. É. Eu estou lembrando agora desse caminho aqui. Acho que eu também tenho. Não. Não, é. É esse caminho. Que aí depois eu falo de olhar para a cidade. Nossa, eu já estou cansada. Gente, e esse é simplesmente o caminho para ir para uma praia. Os 40 minutos valem a pena. Nem ver passando aqui. Nem ver passando. Porque toda hora é uma paisagem. Você quer parar para tirar foto. Nossa, é muito lindo. Nossa, perfeito. E o pai está como? Derretendo. Mas é muito bonito, viu? Putz. E aqui, você pode primeiro continuar o caminho lá para Long Beach. Ou simplesmente uma mini, 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 mini praia aqui. Maravilha. Bem privada. Ainda mais nessa época só tem duas pessoas ali. E olha esse visual, velho. Sem filtro. Vai ter muita foto com você em volta, hein? Chegando em mais uma praia no meio do caminho. Gente, dá para parar e ficar em todas as praias um pouquinho. É, você pode escolher qualquer uma. É. A gente está indo para a última primeira. E dar a primeira nadada lá. E aí talvez na volta a gente venha passando nessas outras também. Mas olha para você ver, é cheio de resort. Apesar que parece que estão abandonados. É, eu acho que está bem abandonado. Mas o caminho é bem fácil. E olha essa parte. Ninguém. Aí para vocês terem uma noção, aquela última que a gente mostrou aí. É atrás dessas pedras. É atrás dessas pedras aqui. Só que aí você faz só um caminhozinho aqui. E até chegar aqui é tudo escada. Tipo piso e tal. Então é bem fácil chegar em qualquer uma praia dessas. Ali na frente tem outra. E acho que fica de lá dessa pedra toda aqui. E fica a que a gente quer ir. Que é a Long Beach. Lembra quando a gente veio? Ou você que estava aberto? Aham. É verdade. Isso aqui era um bar ó. Vendendo bebida. Aqui era um bar. Vendia bebida e tal. Eram uns rastafari aqui que ficavam por aqui ó. Tem um arredinho. Tem uma escadinha aqui. Eu acho que é. Ah não ó. Tem um bar. Tem um bar. Tem um bar. Ah não. Não. Tem um bar. Tipo aqui é um bar. Aqui ó. Aqui ó. Mesmo no meio aqui. Se quiser você desce ali. Dá pra tirar mais fotos aqui também ó. Então lugar bonito não falta. É, aí aqui já começa um caminho mais fechado. É, mas é de escadinha, né? É, bem tranquilo. Até aqui tá tudo boa. E aqui vale ficar de olho no chão, porque da outra vez que a gente veio, passou uma cobra. Debaixo do pé da Larissa, assim ó. Mas foi muito rápido. Ela não, viu? Por sorte também. Senão ia ser um desespero. Eu só falei, segue, corre. E ó, estamos chegando ali em alguma coisa bonita, hein? Vamos ver qual é essa próxima que nós estamos chegando ali. Que tá bem bonita. Chegamos na Viking Beach. Acho que é uma praia antes da Lando. E aqui a gente já encontra um restaurante aberto. Então é bem bom. E ali tem uma placa falando que vai mais uns 15 minutos andando. E a gente já tá bem cansado. E aí tem um jeito agora começa... Subidona. Subidona. E aqui ó. Altos bangalôzinho aqui também. Não sei. Não sei se esses aqui estão abandonados e tal. Ou se eles são só bem roots. E o pessoal... E tá vazio só. É daí pra chegar aqui ó. Tem um negócio de parar o barco ali. Pra você não ter que fazer esse caminho todo, né? Confesso que estou de veras cansado. E... Ainda bem que já tá chegando. Não estou preparado. Pra esse tipo de aventura. E agora... A última descida. Eu acho que essa descida tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que guardar a câmera aqui um pouquinho. Só pra descer. Porque... Tem corda pra segurar. É. Um pouco perigoso. Vamos concentrar. Não sei se dá pra ver ali ó. Mas... Enquanto a Larissa cai aqui... Tem até criança aqui. Ai... Uma família com duas crianças. Tipo pequenininhas. Cinco anos. Então dá pra fazer. Só que é cansativo. E... Logo aqui... Temos ela. Vamos chegar lá. Chegamos! 40 minutos... 40 minutos... Pra isso... Tudo aqui. Nossa! Que calor! E olha... Tirando essas pessoas aqui da frente... A praia não tem mais ninguém. Além... De dois mortos cansados. Depois de andar... Quase uma hora, né? Caralho! Eu tô até vermelho. É, gente. Tá um sol assim. Ainda bem que parte do caminho... É na sombra, né? Que é no meio do mato. Mas só essa caminhadinha da praia... Até chegar mais pro canto... Foi bem quente. Mas eu vou mostrar a praia de novo. Pra você ver o tanto que é linda. Tipo, ao contrário... Das outras que a gente passou... Essa é realmente bem extensa. Bora entrar na água. O Fred já tá lá. Na verdade, nós já demos um tibum. Pra dar uma refrescada. E agora eu vou mostrar a água mais feita. Olha... Ela... Tipo, rapidinho ela já fica funda. Já tá no pescoço do Fred. E tipo, a areia tá ali, ó. Muito funda, né? Com certeza, né? E aí? Tá gostando? Muito bom da água. Muito. Poxa. Gente, é o paraíso mesmo, né? É muito boa a água. Quentinha. E... Tipo, calma também. Aqui que tá mais agitadinha. Tipo, mesmo assim, é uma das mais paradas. Que a gente já foi assim. E... É bom pra quem não sabe nadar também. Porque dar pé é fácil aqui. Então... Perfeito. Olha a cor dessa água aqui. E ficamos aqui um bom tempo já, né? Quanto tempo será que a gente ficou aqui? A gente deve ter ficado uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Um calor tá de matar. É. E agora que são meio-dia, então... Mas assim, muito bom e tá vazinho. Nossa, tá bem bom. Tipo, é triste pelo turismo, mas pro turista vir pra cá nesse momento tá top, viu? É, é muito raro ver praia que vazia. Ainda mais na alta temporada, que é agora. Tipo, assim, nessa praia aqui todas, se tiver umas 30 pessoas é muito. Não. Não tem isso, né? Tem tipo grupos, assim, de 5 pessoas aqui, 3 ali. Quantas 20 no máximo e porque algumas estão hospedadas nesse resort aqui atrás. Pensa, se ficar hospedada aqui de manhã, acordar com esse visu. E aqui o bom é que, tipo, pelo jeito a maré desse lado aqui, ela não baixa muito. Então, parece que fica a parte do dia inteiro, assim, essa água desse jeito aqui. É, daí se você ficar com preguiça de voltar pela trilha, como a gente vai fazer? É, tem taxi bolso por 100 bar. É. Então, ele te leva onde você quiser por 100 bar. Se você tiver de galera, rola pra caramba. É, fica baratinho. Porque sai muito barato. 3 pessoas já vai sair 30 bar praticamente cada um. Vai dar 1 dólar pra cada um. Pra você voltar e ou você pode pedir pra parar em outro lugar também. É, eu e o Fred optou por voltar pela trilha porque a gente achou muito bonito. E achou tranquilo também. E a gente quer parar nas praias que tiveram antes, sabe? Pra dar um mergulho nelas também. Agora então a gente vai, provavelmente a gente vai parar na Viking e na Love. É Love, é a primeira? Eu acho que é a Love. Enfim, vamos indo. E aqui, chegamos. A gente veio voltando, né? Passou pela Viking. A gente tava na Long Beach. Passou pela Viking. E agora a gente tá nessa aqui que a gente não sabe. Tem uma outra aqui também que a gente acha que é a Love Beach. Agora essa aqui é tipo uma praia muito pequena. Tanto que a maré já tá subindo ali, ó. Aqui, quando a gente passou de manhã, o pessoal tava tomando sol ali. Se não me engano, a maré não tava alta pra cá. E agora já tá bastante. A varícia já está lá. E literalmente tem uma pessoa só, que é um cara ali voando com o drone. E a gente. E o mar simplesmente sensacional. Muito bonito. Essa daqui consegue ser ainda mais cristalina que a outra. Tão clara que ela é. Pra mim, essa aqui ganhou. A mais bonita do dia. Só tá lento, né? Aí, tipo, a gente fez todo esse caminho aqui, né? Só que por trás, aqui por cima. A gente saiu de lá, veio passando aqui por trás. E chegou aqui. Aí depois a gente continuou por lá. E saiu lá atrás. Que é onde fica aquela Long Beach. E é isso, né? Vamos aproveitar agora. Sensacional. E, por agora é isso. A gente vai procurar um almoço. E mais tarde, a gente deve ir lá no Viewpoint. Que eu não sei pra que lado fica. Que é outra trilha de uns 40 minutos. Uma subidona pra ter a vista, assim. Que dá pra você ver as duas, os dois lados da Ilha de Pipi. Então, se a gente tiver perna, a gente vai pra lá ainda hoje. Você vai conferir aí, na sequência. 343 degraus pra chegar no topo do Viewpoint. Será que vai valer a pena? Ai, eu tô sem corsa. Vai, bora lá. E onde já estamos? Bem no alto. Já dá pra ver um pouquinho, ó, dos dois lados da Ilha. Ai, gente. Nossa, aí. Continua. Mais uma vez, olha o jeito que eu já tô. Parecendo que eu corri uma São Silvestre. Mas, vai valer a pena. Esse aqui é o primeiro Viewpoint. Tem três. E ainda falta muito caminho pela frente. Mostra o seu ânimo. Depois de uma subidinha, foi até rápida, mas muito íngreme. Então, a gente chegou muito cansado. Toda vermelha já. E o verde. Parece um pimentão. Acabou com o gordo aqui. Você tá muito vermelho. E vou ver se eu acho uma foto minha aqui. Na outra vez. Pra ver que foi igualzinho. Tá a mesma foto minha. Mas, dá pra ver, tipo, que todo mundo chega acabado. Não é tão longe. Acho que foi uns 20 minutos só. É muito rápido, só porque a subida é bem pesada. Daí, todo mundo chega assim, ó, morto. Acabou que a gente veio cedo. Então, a gente chegou cedo. Falta muito tempo ainda. Quase uma hora pro Porto Sol. Mas, a gente pensou que ia estar vazio. Mas, tem até umas pessoas. Deve ter umas 20 pessoas aqui. Muito mais. Muito mais? Tipo, umas 30? Ah, tem mais gente, então. Daí, a gente vai esperar o Porto Sol pra ver. E tentar tirar alguma foto legal também. Se der, né? Porque a tendência é só aumentar de gente. Daí, a gente vai ficar aqui curtindo o Visu. Até lá, né? Não quer nem falar. Daí, essa barraquinha que eu acabei de mostrar, fica bem, tipo, do ladinho do viewponte. É, tipo, um restaurante que vende comida, vende bebida. Daí, você vê muita gente comprando água de coco. A hora que chega aqui. Pra dar aquela refrescada. Mas, é bom. Porque aí, tipo, se você chegar cansado, tem como você comprar uma água. Tem um banheiro pra usar. Daí, a galera fica aqui sentada, esperando o Porto Sol. Vamos esperar. Porto Sol começando agora ali, ó. E a gente acabou de tirar uma fotinha top ali, no lugar mais legal. mais bonito. E depois vocês vão lá, o arroba você em volta, curtir a foto, ver os stories, que vai ter esse rolê lá também. Inclusive, a gente tem foto nesse mesmo lugar, os dois anos atrás. E da outra vez, a gente nem conseguiu tirar a foto direito no lugar que a gente queria, porque tava lotado. Então, dessa vez, a gente conseguiu. E vão lá curtir, hein? Agora, fim do Porto Sol. É. Acabou. Vamos descer, antes que escureça. É, mas a descida vai ser bem tranquila, porque é só descer as escadinhas. E, tipo, tá bem tranquilo pra ver o Porto Sol. Tem ninguém. É, dá pra tirar a foto. O povo não sabe o cantinho secreto que nós vamos pôr aqui, ó, no nosso Instagram. É verdade. Esse é o cantinho secreto, quando você vier aqui. E foi lindo, vale a pena, porque é uma das vistas mais bonitas, assim, da Tailândia. E, bora descer. Vamos. Esse é o pontinho secreto. Se você vier, não vá pra lá. Fique nesse pontinho aqui, que dá pra você tirar a melhor vista dos dois. Essa é a dica que você só vê aqui, hein? Ninguém te contou isso por aí. Então, eu acho que foi isso. Finalizamos nossa breve passagem por pipi. Foi rápido, né? Mas valeu a pena, deu pra matar a saudade. E continuamos pela Tailândia. Exatamente. E a gente já vai descendo. É, vamos descansar, porque hoje foi puxado, viu? Nossa, foi puxado pra caralho. E eu tô gordo, tem tanto tempo que eu não faço exercício desse jeito, cara. Só queremos comer e cama. É, esse foi apenas o segundo lugar que a gente visitou. E a gente ainda vai ficar três meses na Tailândia. Tem apenas uns dez dias que a gente tá aqui. Então, falta muitos dias, muita coisa. Vamos explorar muitos lugares novos que a gente não foi. É, verdade. Eu acho que vai ter muita coisa legal vindo por aí, hein? Se inscreve no canal. Exatamente. Se inscreva. Dá um like. E comente o que vocês querem que a gente traga pra cá. E também comenta aí, de pipi, o que foi a melhor coisa que a gente mostrou aqui. Foi as praias, o viewpoint, as comidas. Conta aí pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa.